Por acima de tudo o amor Bem, eu e a Carla temos hoje mais uma vez uma oportunidade ímpar de descobrir a essência de um cowboy brasileiro, de um jornalista brasileiro, de um homem brasileiro que venceu todos os obstáculos, que não dá para imaginar o tamanho que foi essa coragem e essa determinação e esse amor de mostrar a raça de um brasileiro que percorreu 27 mil quilômetros a cavalo. Carla, a gente fala com simplicidade como se fosse uma coisa comum, mas é realmente uma coisa fora do comum e o que você tira da palestra dele, o motivo que ele tem para hoje passar essa corrente de otimismo, de guerreiro, de tudo dele. Bom, a trajetória do Felipe é algo extraordinário por si só. O Felipe contou para a gente que o documentário já está no ar para todo mundo ver, mas o Felipe também está gravando um filme porque não existe espaço para tanta história. E eu queria que o Felipe contasse um pouquinho. Com certeza, muita coisa ficou de fora desse filme, mas você fez questão de que o hospital estivesse. O filme está sendo gravado, é isso, Felipe? Está sendo gravado o filme. Inclusive também nos UNI de novo, né? A gente gravou ano passado lá no Rancho Guadalupe ali. O Caio Castro montou o Porsche para entrar aqui na Arena de Barretos como se eu estivesse entrando em 2014, que eu estava numa lazão que chamava Bruzer também, um quart de milha. E é muito legal, né? Você vê a sua história se tornando um filme com atores e atrizes e tudo tão parecido ali. Parece que está passando um filme na sua cabeça. Você acompanha a história ou você participa? Eu só acompanho, Henrique, para tentar ser mais legítimo. Tem um galã brasileiro fazendo ele no Fiore. Agora o cavaleiro tem um tanquinho, agora o Caio Castro vai trabalhar, né? Mas é legal poder participar, é legal estar perto ali para que seja verdadeiro, né? Que a história seja verdadeira. Porque a minha história é muito de verdade, de essência, né? Como o cowboy, o peão, ele não é do telefone, da inteligência artificial, ele é da chuva, da terra. O homem do campo, além de tudo, ele é muito simples. Na simplicidade, ele mostra bem claro a humildade dele. Que é uma das maiores riquezas, né? É a humildade, né? Ô Felipe, a palestra aí que você deu hoje para os colaboradores aqui fala muito sobre propósito. Demais. E aí eu queria que você me falasse um pouquinho, você falou que o Hospital de Amor mudou a sua vida. Então eu queria que você me falasse um pouquinho essa mudança de propósito mesmo, assim. É, as pessoas que não vão ver só um pedacinho da palestra, a essência da sua palestra, o que você traduzia, o que você pode explicar para as pessoas? Ah, então, é que exatamente o que você falou, propósito, né? Todo mundo que vem nessa terra, eu falei, eu acredito muito em Deus, eu vi muitas vezes, quando você faz o que eu fiz, primeiro que Deus existe, quando você está há 5, 10 dias sem falar com o ser humano no meio da natureza, com os animais mais majestosos que existem, você vê toda a ligação, você está totalmente conectado. Você não tem celular, você não tem internet, você não consegue fazer coisa errada. Então eu acho que é um momento de muita conexão divina, né? Então você vê que está tudo escrito pela mesma mão e a gente está aqui para cumprir um propósito. O dele era tocar esse hospital aqui. Ele veio para fechar o hospital. E Deus mandou aquele sinal para ele, para ele continuar o legado que a família dele começou. Entendeu? Você tem o seu propósito, eu tenho o meu. Então é isso que eu quero mostrar para as pessoas. Primeiro que isso aqui vai passar muito rápido. E segundo, que só de se acordar, respirar, abrir os olhos de manhã, já é uma oportunidade gigantesca. E se você não criar aquela obra de arte que está dentro de você, ninguém vai criar. Ela vai morrer com você. Então bora para cima, fazer o planejamento, ver o que é que faz seu coração bater, buscar esse autoconhecimento. Eu vejo que muitas pessoas também, por esse mundo que a gente vive hoje, hiperconectado, não sabem quem que a pessoa é de verdade, o que te faz feliz, qual que é o seu X. É porque eu acho que tem muita fantasia para tirar você da sua essência. Como você está dizendo, eu também acredito nisso. Cada um de nós nascemos com um dom. E esse dom, a maioria das pessoas, às vezes, fica medíocre, se acovardando por ouvir notícia que não dá certo. Notícia que aconteceu uma coisa lá no 20 mil quilômetros daqui, as pessoas acham que vai acontecer aqui, por isso não devem fazer aquilo. É todo mundo num pessimismo com que noticiário, você é jornalista. Claro. A Carla é jornalista, mas noticiário, a maior parte deles é para fazer sucesso, tem que contar a desgraça. Ninguém conta a coisa boa que deu certo. Por isso que nós estamos gravando esse programa. Com todo o sacrifício da sua viagem, de 27 mil quilômetros a cavalo, você transmite a essência do que é você ser persistente, você ser guerreiro. Exato. E eu acho que sua palestra faz uma parte importante de dizer para as pessoas que as dificuldades, elas têm que ser superadas. Não é para te tirar, te enfraquecer. É quanto mais dificuldade, mais vontade de superar, mais luto você tem que ter, não é isso? Exatamente. E mais que vai te fortalecer, né Henrique? Eu acho que foi muito interessante que quando eu cheguei em Barretos, um jornalista perguntou para mim, falou, Felipe, me fala o seu ponto alto da viagem, o que você aprendeu? E seu ponto baixo, o que você aprendeu? E eu falei o ponto alto, fiquei pensando o que eu aprendi. É verdade que eu não aprendi nada. Sabe, me motivou, me ajudou a continuar. Mas as verdadeiras lições da nossa vida, você aprende quando você está lá embaixo, meu filho. Quando você está sofrendo, chorando, quebrado. É lá que você aprende as lições de verdade que faz quem você é, que te faz mais forte. E outra coisa que eu acho que o senhor falou, que é muito interessante, é que muitas pessoas desistem antes de dar o primeiro passo. Por causa daqui, ó. A sua mente pode ser o seu melhor amigo ou o seu maior inimigo. Isso. Você tem que domar a sua mente. Medo todo mundo tem, problema, dificuldade, todo mundo tem. Mas quando você consegue domar a sua mente, quando você consegue focar na positividade, fazer o seu planejamento e dar o primeiro passo, aí nada dá errado. O Felipe, você fez aí duas viagens, as duas você levou o Hospital de Amor pelo mundo, né? Sim, demais. Mas a segunda viagem que foi para a Patagônia, você já tinha vivenciado a experiência de conhecer o hospital. Sim. E de levar a marca do hospital e de levar a mensagem que a gente tem, né? Sim. Patagônia foi quantos quilômetros? Patagônia é 7.500 quilômetros, Barretos e Patagônia. Ah, daqui para lá? Daqui para lá. Terminei em Oshuaia. Como que você fez a escolha desses caminhos aí? Como que é a escolha de trajeto? É estratégica mesmo. Então, você faz o planejamento estratégico a longo prazo, antes de montar na cela, né? Vamos dizer assim. E aí você faz o planejamento semanal. Como daqui de Barretos eu fui para Rio Preto, pela antiga estrada boiadeira que trazia a boiada para o frigorífico. Aí eu sabia que ia ser quantos quilômetros vão ser? Pô, é 120, mais ou menos 150. Eu viajo 30 por dia. Aí você faz a matemática. Quantos dias vai demorar para eu chegar lá? Aí você tem que levar a sua comida, almoço, janta, café da manhã para esses dias. Vão ser 5 dias? Ah, então eu vou pôr mais 2, porque vai que um cavalo machuca, dá uma broca. Aí você tem que levar isso tudo com você. E aí você vai conversando com as pessoas locais. Tipo, eu chego no rancho do Henrique. Ele vai conhecer os 30, 60 quilômetros ali ao redor, melhor que qualquer pessoa. Aí ele vai me falar. Ô, tem um amigo ali a 30 quilômetros. Já liga para ele, já me espera. O outro vai levando. A melhor parte que eu fiz é ver a bondade do ser humano. 12 países, nunca ninguém me negou o pouso. É um resgate mesmo, assim, né? Do que é o ser humano. 100%. Exatamente. Felipe, uma curiosidade que eu tenho. No México existe uma barra pesada. Estava no interior do México de gangues, né? Não seria o lugar que foi mais perigoso na viagem, não? Henrique, é muito engraçado, porque quando eu estava cruzando nos Estados Unidos, todo mundo fala... Em 2012, 2013, Felipe Caderon, que era o presidente, começou a matar todos os narcotraficantes grandes lá e virou uma guerra, os pequenos começaram a subir. Estava muito perigoso. E todo mundo fala para mim, você vai cruzar o México a cavalo, eles vão te matar. E era sempre a pior morte, né? Vão arrancar seus braços, as pernas, a sua cabeça. Falei, vocês assistem muito filme de Hollywood, né? Mas era verdade, era muito perigoso. Mas você sabe que eu cheguei morrendo de medo, porque você começa a acreditar, né? Todo mundo fala. Mas eu falei, eu tenho que cruzar o México para chegar no Brasil, não tinha outra opção. Mas foi o país que mais celebrou minha viagem, fora o Brasil, que é meu país, porque eles amam o cavalo, né? E o cavalo é o idioma universal. E eu vi os caras, eu estava perto deles. Eu fiquei em casa de narcotraficantes, os caras de todo mundo armado, AK-47, crianças de 9 anos de idade já portando armas, os caras nas mansões, zoológicas dentro da casa. Mas eles respeitavam o que eu estava fazendo pela coragem e porque eles também amavam cavalo. Então o que eu fiz tirou até às vezes a bondade das pessoas que não trabalham com isso, sabe? E aí a gente volta naquilo que o Henrique falou, de que se você tivesse ouvido o que os outros estavam falando, talvez você não tivesse aqui contando essa história. Exato, e eu nunca teria conhecido as famílias maravilhosas que me puseram dentro da casa deles, que hoje são a minha família. Eu falo com eles até hoje, cria um vínculo muito forte. Se eu tivesse citado essas pessoas, eu nunca teria vivido essa experiência. Eu fiz o caminho de Santiago e a maior lição que eu tirei agora, os dois, a primeira vez foi de Burgos a Santiago, 511 quilômetros. Agora eu fiz de Pamplona a Santiago, 730 quilômetros a pé. Diferente de a cavalo. O casco aqui é da butina. E o mais interessante que eu percebi, Felipe, o que mais sempre me prova é que você chegar em um lugar, ser tratado com carinho, com amor, você fala, ou mesmo cruzando o caminho, encontrando a pessoa que estava comendo uma uva, que estava comendo um pedaço de bolo, e que eu olhava para você, vendo que você ia indo para o caminho sozinho, todos te tratavam, te ofereciam o que estava comendo, todos olhavam você com um sentimento de irmandade. Eu senti que o caminho, o mais forte do caminho, foi eu sentir que nós todos somos irmãos. Não tem um, eu encontrei mais de 20 nações no caminho, passou de 20 nações, não teve um que não falava todo dia de manhã, bônus dias, bônus dias, e com o que estivesse comendo oferecia. Nós vamos voltar agora para contar se ele também sentiu esse mesmo calor de, e essa mesma percepção que eu tive no caminho de Santiago, como ele no caminho do Cavaleiro das Américas que ele fez. Vamos continuar com essa história linda. Por acima de tudo o amor Amém? Amém. Amém.